E até um episódio interessante, o Jango Quadros, ele tratava a mim muito bem, até melhor do que os outros, né, porque ele sabia que eu não era jornista. Aí um dia ele chegou, muniz meu bem, tu que és socialista, podes escrever a minuta de um manifesto de 1º de maio? Isso foi em 1960, está bem, está bem, ele já tinha sido governador, ele também é governador, firma, manifesto, escala móvel de salário, central, sindical, tudo que era na época chamado, se ele soubesse, controle da remessa de lucros para estrangeiros, um programa bastante duro, ele tomou muito bem, assinou e publicou. Se você olhar os jornais da época, 1º de maio, manifesto escrito comigo, ele assinou. Aí eu fui com ele a Cuba, isso, antes já tinha ido a Cuba, Cuba foi em abril. Ele, a certo momento, ele, o jornalista, o que o Fidel tinha feito, ele disse, se isto aqui fosse comunismo, e Cristo voltasse à terra, ele viria empunhando a Cuba, ele viria empunhando a Cuba, ele viria empunhando a força e o martelo, ele era um demagogo, né? E então eu acompanhei como era, tão dentro, quando ele renunciou, já não renunciou, eu fui para o Rio, falei com o João Datas, que aí eu já era editor de política do Diário de Notícias, eu era editor político do Diário de Notícias, falei com o João, o João disse, vai para Brasília, eu tomei o avião e fui para Brasília, e acompanhei de dentro a crise, porque eu era assessor do Sérgio Magalhães, que assumiu a presidência da Câmara, porque ele era o vice-presidente da Câmara, como o Rogério Marzili foi empossado, ele assumiu, eu era amigo pessoal dele, então assisti aqui a uma compra, quando a crise, que eu assumiu, etc., eu escrevi um livro, que eu sabia que tinha muitas informações, eu ouvi tudo, eu liguei todos os fatos, escrevi um livro, que teve na época muita repercussão, foi o meu primeiro livro político, com o ensaio político, e que me deu o nome, foi o 24 de agosto de Jânio Quadros, em que eu mostro, 24 de agosto, que é a data do suicídio de Vargas, em que eu mostrei que Jânio Quadros quis repetir o episódio de Vargas vivo, e não se suicidou, mas renunciou, denunciando as forças ocultas, todo o esquema, eu conhecia tudo, eu sabia que tinha informações de todo tipo, esse livro foi profissional pelo Zé Magalhães, e quando saiu, causou impacto, porque muita gente, todo mundo pensava que ele tinha se deposto, e eu mostrei que ele quis dar um golpe, se o gênero disse, isto, ele depois terminou confirmando, na história do povo brasileiro, está confirmado, ele tentou obter a soma dos poderes, a lei dos poderes executivos, os poderes legislativos, condição para voltar à presidência, porque criaria um impasse, Jânio não poderia assumir, qual era a solução? Ele pensou que a Câmara ia rejeitar a renúncia, dentro do veto dos militares da Jânio, e aí ele voltaria exigindo os poderes legislativos. Obrigado.